9 a 5 Estou contando muito bem Achei a 3 a 2 Vai tomar pinga de novo? Vai lá no Geronildo Fala Vai com Deus Elvano está chegando Para umale agora Cabeça Vamos lá Vem aqui Como é que é o senhor? Não vai subir Como é que é isso? No ar! Pô, toda hora com o golpe mesmo, com o golpe flaco. Eu sou testo ruim que esse golpe é antigo. Pô, o golpe tinha pra caramba, galera. Escorro lá pro tempo que eu vi a previsão de ali onde. Pô, vamos. Ainda é nada. Ai...